E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo um resumo dos acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Em Carmópolis de Minas, a Polícia Rodoviária Federal descobriu cerca de 17 quilos de pasta base de cocaína escondidos no painel de um carro na rodovia Fernão Dias. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o painel tinha sinais de adulteração e sentiram um cheiro forte. Dentro do painel, havia 18 pacotes de pasta base de cocaína. O motorista de 35 anos foi preso por tráfico. A droga saiu de São Paulo e seria distribuída na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Araújos, no centro-oeste de Minas, uma caminhonete pegou fogo após bater em uma carreta e o motorista, que não foi identificado, morreu carbonizado na BR-262. O motorista da carreta ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que a caminhonete que seguia de Nova Serrana a Bom Despacho tenha invadido a contramão e batido de frente com a carreta que seguia no sentido contrário. Após a colisão, a caminhonete parou ao lado do acostamento e pegou fogo. O motorista, que morreu carbonizado, ficou preso às ferragens. A Via Nascentes, concessionária que administra o sistema MG 050 BR-265 BR-491, iniciou a cobrança de tarifa pela totalidade dos eixos, suspensos ou não, dos veículos que transitarem carregados ou com documento fiscal em aberto em suas rodovias. Há também prevista a regulamentação da isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos dos veículos de transporte de cargas que circularem vazios. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.